Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju, e nesse vídeo eu trouxe dicas de livros clássicos pra quem já gosta e pra quem tá querendo se aventurar pelo gênero. Eu tô aqui a convite da Estante Virtual, que é um marketplace de livros novos e seminovos, com o propósito de democratizar a leitura, pra convidá-los a participarem do feirão de livros que tá rolando lá no site, com várias ofertas. Nesse feirão, eles têm barraquinhas com diversos gêneros, como a barraca do beijo, com romances inesquecíveis, a banca de jornal, com livros de não-ficção, a barraca coração de mãe, com os boxes mais desejados, e a barraca vanguardista, com livros clássicos incríveis. E é pra falar dessa barraca vanguardista que eu estou aqui, gente, eu trouxe dicas de clássicos que eu acho que são incríveis, que eu acho que vocês vão gostar muito, e eu acho que eles se encaixam aí nessa barraca vanguardista. E pra ficar melhor ainda, pra vocês aproveitarem essas ofertas, é só usar o cupom JULIANA7 para 7% de desconto lá no site da Estante Virtual. Então aproveitem, já pega as dicas aqui no vídeo e corre lá pra Estante Virtual. Antes de começar a mostrar os livros pra vocês, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda, ativa lá o sininho pra ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, e me acompanha lá no Instagram também, que eu tô super ativa por lá, postando várias coisas, várias das minhas leituras também. Agora vamos para as minhas dicas de clássicos, gente. Vocês que me conhecem, vocês vão identificar esses livros, assim, de cara, porque são livros muito amorzinhos, livros que eu gosto muito mesmo. O primeiro deles é A Cor Púrpura, da Alice Walker, e esse livro, gente, ele, assim, é um tesouro, é uma joia, ele é realmente algo que, assim, você vai ler e vai se tornar inesquecível, vai ser algo marcante na sua vida. Ele traz várias lições mesmo de vida, e a gente acompanha aqui nesse livro a história da Cílian, que vive um relacionamento super abusivo, e, na verdade, a vida inteira dela, ela sofreu agressões, abusos, desde, assim, a infância mesmo, até a vida adulta. E a gente vai acompanhar essa jornada dela, se descobrindo depois de adulta, e começando a ter consciência de tudo que ela passou. E o livro é todo narrado através de cartas, que ela manda pra Deus e pra irmã dela, da qual ela foi separada quando mais nova. Então, assim, é um livro super tocante, assim, apesar do tema bem pesado, né, um livro, na verdade, que traz um ar de esperança também, sabe, que faz você refletir, pensar na vida ali. É um clássico realmente incrível, que você merece ter na sua estante, inclusive, nessa edição maravilhosa. Olha que edição linda, gente, essa edição é nova, é a coisa mais linda, eu mostrei lá no meu Instagram também, e falei um pouquinho sobre o livro, mostrei a edição, assim, e falei um pouquinho. Então, assim, é sensacional, olha só. Por dentro ela tem vários detalhes, assim, a coisa mais linda, e o corte também é aqui em cor o quê? Púrpura. Ai, gente, lindo demais, super recomendado. O próximo clássico é um super mega clássico, eu acho que todo mundo já assistiu pelo menos uma adaptação aí de O Mágico de Oz. E esse é um livro que me marcou muito, inclusive na época que eu dava aulas, né, que eu era professora, porque eu lembro de ter usado muito o filme e algumas falas, algumas partes do livro, a música, tema do filme, nas minhas aulas, né, porque é uma história muito conhecida, então, assim, era muito familiar para os alunos, né. Mas a história em si é muito tocante, eu acho que eu nem preciso falar muito de enredo aqui do Mágico de Oz, né, porque a maioria das pessoas já conhece aqui a Dorothy. É muito fofinho, e eu lembro de ter assistido a adaptação depois de ler, porque eu acho que eu assisti quando era mais nova, mas não lembro direito. Inclusive, essa história, ela já, assim, realmente se espalhou, né, pela cultura pop também, tem peças de teatro, é muito, muito conhecida, né. E a partir dessa história é que eu comecei a me interessar por clássicos infantos juvenis, porque eu acho que eu não dava muita bola, sabe. E muita gente realmente desdenha dos clássicos infantos juvenis, porque acha que são só para crianças, que são bobinhos, e na verdade nem sempre é assim, tá, gente. Tem livros que tem realmente, às vezes, um pano de fundo histórico, cultural, social da época, e até mesmo lições para adultos, né. Tem livros que, na verdade, eles têm aqui um tema um pouco infantil, mas que só os adultos vão pescar ali as coisas mais importantes da história, as lições de vida, como é o caso de Mágico de Oz. Esse é um dos meus clássicos infantos juvenis favoritos, e eu indico muito, muito para vocês. O próximo é um livro que tem, inclusive, vídeo aqui no canal para cor púrpura, eu não comentei, mas tem também, eu espero que eu tenha deixado nos cards aí o vídeo para vocês, né, da resenha. E o Amor nos Tempos do Collor, do Gabriel Garcia Marques, também tem vídeo aqui no canal. Essa é uma história, assim, também de jornada longa, assim, sabe. A gente vai acompanhar os personagens aqui também desde a infância, a gente vai ver a história de vida, né, vai ser contada através de flashbacks, mas a gente vai entrar realmente na vida dos dois personagens principais aqui que fazem o par romântico da história. E esse livro se passa na América Latina do século XIX, e ele vai retratar aqui todo um relacionamento de anos, assim, que perdura mesmo, né, um relacionamento complicado, assim, com um triângulo amoroso e tudo mais. E dos livros que eu já li do autor, realmente a gente percebe essa característica marcante do realismo mágico, né, do realismo fantástico. É um tipo de gênero muito diferente pra mim até, inclusive. Não leio com frequência, mas eu percebo que na escrita do Gabriel Garcia Marques é de maneira sutil, assim, não é nada que cause uma estranheza muito grande. Você só percebe aquelas coisas, assim, que são um pouco fora do comum, sabe, um pouco fora do normal, assim, né, que seria de uma história, mas realmente faz diferença. Eu acho que traz, assim, um brilho a mais, um charme pra escrita. E a escrita do autor é realmente sensacional, vale muito a pena conhecer. Se você nunca leu nada do Gabriel Garcia Marques, olha, excelente pedida pra começar. Eu ainda não li o livro principal, assim, né, o mais famoso dele, que é o 100 Anos de Solidão. Tenho aqui, inclusive, na mesma edição dessa aqui, né, mesma coleção. Quero muito ler. Se vocês já leram, gostam, se me recomendam, deixa aqui nos comentários pra eu saber, porque realmente é um livro que eu tô adiando, assim, ó, há um tempão, mas... Nossa, preciso ler. Adoro Gabriel Garcia Marques. Realmente sensacional. Um outro clássico incrível que eu super recomendo pra vocês é o David Copperfield, do Charles Dickens. Eu fiquei até na dúvida se eu colocava aqui, de repente, o Grandes Esperanças ou o David Copperfield. Eles têm características muito parecidas desses dois livros e são dois calhamaços, né? Eles são realmente, gente, gigantescos, mas, assim, valem super a pena e acho que são leituras muito fluidas, apesar de um conteúdo muito extenso, assim, né? De ter muito conteúdo, muita coisa. Ainda assim, são histórias que eu sinto que fluem muito, que não tem linguajar difícil. Pelo contrário, né? O próprio Charles Dickens, ele escrevia para as massas, né? Para o povo. Então, ele escrevia de uma maneira muito acessível, fácil de compreender, né? Ele escrevia em folhetinha ainda, que era publicado nos jornais. Então, é tipo um novelão mesmo, né? Dá aquela sensação de você estar acompanhando os personagens como se fosse numa novela mesmo. Então, essa é uma história que eu super recomendo. Essa é a história do próprio David Copperfield, que é um menininho que fica órfão e é criado, assim, de uma maneira um pouco severa demais, de uma maneira muito aquém do que ele achava que seria, né? Pelos próprios pais, com todo aquele zelo, amor, cuidado, carinho. Não, ele cresce de uma maneira muito mais conturbada e passa por vários obstáculos ao longo da vida. E a gente vai acompanhar toda essa jornada. É um romance de formação, então, é aquele livro para, tipo, novelão mesmo para você acompanhar. E é uma delícia. Eu adoro, inclusive, preciso ler mais coisas também do Charles Dickens. E, por último, eu trouxe um clássico da ficção científica, um grande nome da ficção científica, que é a Úrsula Legan. Eu não tenho certeza se eu estou pronunciando certo sobre o nome dela, tá, gente? Mas esse aqui é Os Despossuídos, que é um livro de ficção científica pouco mais complexo, mas que logo você se acostuma com o ritmo da história, com todo o contexto, com os acontecimentos, os personagens. Ele é uma ficção científica, um pouco distópica filosófica, tem vários temas aqui para discussão mesmo. É um excelente livro para clube de leitura, porque ele realmente instiga, ele estimula uma discussão, um debate, né, até mesmo sobre o nosso próprio modo de vida. Então, é um livro realmente para você ler com calma e degustar ali também, digerir os assuntos, né, como eu falei, ele é um tanto filosófico, mas é excelente para discussões, então, assim, tipo, demais para vocês. Aqui atrás, inclusive, vou só ler para vocês o que está escrito aqui, ó. Tem um comentário do The Times que diz, para ler de novo e de novo. E um do Stephen King, por isso que eu quis ler para vocês, né, que diz o seguinte, está entre os grandes, não somente como autora de ficção científica, é um ícone da literatura. Então, assim, gente, Stephen King falou, né, a gente que obedece, né. Então, assim, leiam, eu acho que é um livro, assim, desafiador, de certa forma, pouco mais complexo do que esses outros que eu comentei, mas ainda assim, uma baita história, assim, um baita livro mesmo. E a história desse livro é um tanto diferente. Aqui nós temos dois planetas, Anahis e Urras, e eles vivem regimes sociais bem diferentes, né. Em um dos planetas, as pessoas vivem um regime mais capitalista, como se fossem os dias de hoje, aqui, o que a gente vive no planeta Terra, né. E no outro, as pessoas vivem, na verdade, um regime em que elas dividem os bens, em que elas compartilham tudo, e que ninguém é dono de nada. Ninguém pode ter uma roupa que seja só dela. Essa roupa, ela vai passar adiante, e se ela precisar, ela vai conseguir outra. E ainda por cima, não existe uma fonte de poder, assim, um governo, sabe, que domina, manda, controla. As pessoas, elas mesmas têm cargos ali, né, e não existe essa hierarquia também, né. A pessoa que cava um buraco, que trabalha ali cavando buracos, é igual a pessoa que trabalha entregando roupas, ou a outra que trabalha como se fosse num escritório, delegando cargos. As pessoas são iguais, digamos assim, em termos econômicos e sociais. E as pessoas vivem nesse regime um pouco diferente, e aqui a gente vai ter um cientista que acaba passando por uma jornada, assim, ele viaja até o outro planeta pra justamente discutir as coisas. Esse cientista, a gente vai ver um pouco da vida dele aqui na história, né, mas o interessante são os estudos e artigos que ele escreve, as teorias que ele tem sobre tudo isso. E ele vai até o outro planeta pra conhecer, mas também pra discutir esses temas, vai se reunir com nomes importantes, né, do outro planeta. Então, assim, é difícil de eu explicar pra vocês sem dar muitos spoilers, e é um livro um tanto complexo. Eu acho que você, quando lê, na verdade, você precisa até fazer uns esquemas ali, sabe, uns setinhos, umas coisas pra você identificar o que que é o que. Eu lembro que a gente leu pro Vórtice Fantástico, e foi sensacional, assim, eu fiz várias anotações na época, discutimos muitas coisas, então é uma história que realmente tem um pano pra manga, sabe? Indico muito pra vocês, se vocês quiserem se aventurar, tenho certeza que vai ser uma experiência super diferente. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas de livros clássicos incríveis, eu vou deixar o cupom de desconto aqui na descrição do vídeo, não se esqueçam de aproveitar esse cupom, é Juliana7, e eu vejo vocês, então, em um próximo vídeo aqui do canal, um beijo enorme, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho